Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui de crochê. E como canal de crochê a gente traz o quê? A gente traz muito, muito barbante, que é a nossa matéria-prima principal aqui para os nossos trabalhos em crochê. E hoje, meus amores, eu quero mostrar para vocês aqui a minha compra, né? Na fábrica lá do Barbante Spires. Tenho visto muitos comentários positivos, né? A respeito. Então, hoje eu venho mostrar para vocês aqui a minha comprinha, tá? E para conhecer, né? Porque como eu nunca utilizei, eu vou estar testando aqui a marca Barbante Spires. Pedi aqui essas misturinhas que eu achei muito em conta. Então, vem esses cones super mega coloridos. Já vi em vários canais. Entre eles, eu vi na Aline Crochê, que ela compra essas sobrinhas. É dezessete e oitenta o quilo, tá, gente? Do Barbante Spires, assim, essas sobrinhas de barbantes. E vem muitas cores. Não sei se veio todas as cores. O que eu ainda vou fazer aqui, né? Eu vou ter que estar tirando, né? Todas as cores. E aí, vou tentar fazer as combinações necessárias. Vou separar tudinho, pesar, né? Ver a quantidade de fio que veio de cada cor, para ver o que dá para estar fazendo. Mas já amei todas as cores. Todas as cores são bem vibrantes. Olha esse verde, como eu sou apaixonada. Esse que parece um beterraba. Eu gostaria de ter mais noção da cor, ao certo? Porque quando eu for pedir, se eu gostar, né? Quando eu for pedir, olha que cor linda. Esse que parece... Ai, um vinho, um vermelho, não sei. Eu gostaria de saber, ao certo, as cores, né? Para mim, quando tá pedindo, saber que cor que eu usei. Mas, eles não vêm escrito, tá, gente? Só vem assim, ó. Barbante, colorido, tá, ó. Aí vem essa coisa aqui, são sortidos. Quatro, seis, por quê? Aqui é a numeração seis. E eu comprei para testar a numeração oito, tá? Então, meus amores, já peça que você, que é novo por aqui, já se inscreva aqui no nosso canal, tá? Porque o canal tá sempre cheio de novidades. Não esqueça de deixar o nosso like, depois deixe seu comentário. Se você conhece essa marca, já usou, qual a sua opinião a respeito dela. Que a gente é democrático, lógico, vai ter gente com opinião favorável e pessoas com opinião que não gostaram, né? Eu, por enquanto, não tenho uma opinião formada. Por isso, eu tô trazendo esse vídeo aqui em primeira mão, porque eu não tenho uma opinião formada. Porque apenas olhando as cores, já amei. Amei todas as cores. São cores bonitas, tá? Todos aqui. Porém, o que que eu fiz? Eu pedi a ordem seis e ordem oito, porque como eu trabalho muito com Cadore e Euro Roma, a textura do barbante é um barbante mais grosso. E só de olhar, gente, eu já percebo que eu vou preferir a numeração oito. Mas, pra ter certeza, eu preciso testar, né? Eu preciso mandar ver aqui no crochêzinho, pra ver, ó, essa é a numeração oito. Olha, olha a textura desse fio. Parece ser uma textura mais ou menos no estilo Euro Roma, né? Então, eu preciso testar. E só depois eu testar, que eu vou poder tá falando aqui pra vocês direitinho com relação a isso, tá? Outra coisa que eu também vou testar. Veio aqui o branco. Eu vou tá tirando pedacinhos de cores aqui, pra fazer o teste de se mancha ou não mancha. Isso é muito importante, porque ninguém quer, depois de um trabalho pronto e vendido, a cliente vir reclamar porque as cores mancharam. Apesar de que eu raramente coloco tons claros com tons muito escuros. Mas pode acontecer. Se a cliente pedir que quer um branco com vermelho, você tem que dar garantia que esse treino vai manchar, né? Então, vou fazer, sim, o teste de mecha. Nos próximos vídeos que, depois que eu tiver testado, eu trago aqui o resultado pra vocês. Faço parte 2 aqui do nosso vídeo de compra de barbantes, né? E venho falando mais ou menos a quantidade de fio que vem de cada cor, né? Uma estimativa, assim, de gramatura de cada cor que vem aqui nos cones, tá? Porque esse trabalho com essas cores sortidas, eu quero tá utilizando pra fazer peças promocionais pra janeiro. A gente tá em dezembro e janeiro. É uma época ruim de venda, né? A gente sabe que é mais difícil. Então, eu quero tá abusando nessas sobrinhas, assim, e fazendo bastante combinações de cores. Gente, eu paguei aqui, nesses 20 cones, 403 reais. Ficou 17,80 cada cone, né? Mais 48 reais de frete que eu paguei. Eu achei super em conta o frete deles, tá? Porque o último, a última compra que eu fiz de barbante lá pelo armarinho São José, eu já paguei 80 reais. A primeira vez eu paguei 60, a segunda vez já paguei 80. Achei que teve um aumento no frete do armarinho São José, tá? Então, por enquanto, assim, eu estou amando. Já estou louca pra poder crochetar esse monte de cones. São 20 quilos aqui de cores sortidas. Tem todas as cores, eu acho, que tem todas as cores aqui nesses cones, tá? Então, o que que vai acontecer? A Ju vai experimentar, vai fazer teste pra vocês, pra saber se mancha, se não mancha. Vou testar a numeração 6 e vou testar a numeração 8 e vou contar pra vocês o que que eu achei, né? Eu vou tá fazendo aí uma comparação do barbante Spires, né? Em questão de textura do barbante, se ele é macio. Pelo que eu peguei que é um barbante macio, quero ver também se é um barbante bem torcido ou mal torcido, detesto barbante mal torcido, porque acaba atrapalhando e demorando mais na hora de crochetar, né? E também vou vir falando pra vocês se eu gostei mais da ordem 6 ou, deixa eu ver se esse é 6, esse é 6, ó. A ordem 6 ou a ordem 8, tá? Então, tudo isso eu vou trazer aí no próximo vídeo pra vocês. Assim que eu fizer uma peça lindíssima com essas cores, eu trago também mostrando pra vocês. Então, hoje o videozinho é esse, tá? Então, espero que vocês gostem e em breve eu conto pra vocês o que que eu achei a respeito desta marca aqui. Então, pode aguardar que vai ter vídeo falando tudinho, escancarando a verdade a respeito desta marca aqui, tá? E eu vou comparar ela com as marcas que eu utilizo aqui, que é Euro Roma e Cadore. Então, um beijinho grande a todas vocês, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo, tá? Ah, e deixa aqui, fala pra mim qual o seu comentário com relação a essa marca. Você já usou? Se sim, deixa aqui pra mim o que que você achou a respeito. Seja coisas positivas ou negativas, eu quero muito saber a sua opinião. Beijo grande, então, e até o próximo vídeo. Tchau!